Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. E aí, cara? Bora mais um vídeo, o nosso vlog tão esperado. A gente conversou bastante durante esse mês e chegou o momento do nosso sorteio. Então, gente, vamos lá, né? Como a gente tinha feito... Eu posso dar um apelo a vocês que a gente ia fazer um sorteio para a questão da manutenção devido ao meu trabalho que estava suspenso, essas coisas devido à pandemia, né? A gente lançou um sorteio, um sorteio de uma caneca, né? Certo? Um sorteio de uma caneca. Não é essa caneca aqui, gente. Você vai escolher, o ganhador vai escolher do jeito que ele quiser. Ah, eu quero uma caneca com uma foto. Agora a foto tem que ser com boa qualidade. Eu quero uma caneca com uma frase. Você envia para a gente a frase, nós vamos enviar para você a arte. Se você aprovar, vou enviar três modelos de arte para você aprovar. Você tem que escolher dentro dessas três, tá bom? Ah, eu não quero uma caneca para mim, eu quero uma caneca para o filho meu. Bota lá o desenho preferido dele. A gente tem vários tipos de artes. A gente envia, bota o nome dele na caneca, certo? Se for uma criança, vai ser a caneca de polímero, que é a caneca de plástico. Se for para o adulto, vai ser a caneca de porcelana, tá certo? O ganhador. A gente queria estar com essa caneca. A gente queria muito, gente, poder dar uma caneca para cada pessoa que nos abençoou durante esse mês. Através do que você depositou para a gente, do que você nos abençoou, independente de valor, daquele que depositou cinco, dez, vinte, trinta reais. A gente tem uma enorme gratidão, certo? Ou você está nos abençoando, está cuidando da gente nesse momento, né? Através desse valor que você depositou na nossa conta, a gente pôde nos manter a nossa água, a nossa luz nesse período difícil, né? De escassez de trabalho. Graças a Deus, continuo com a minha carteira assinada, mas é um trabalho suspenso, né? Mas eu creio que Deus vai movimentar, né? Estamos com a grande esperança de que a partir da próxima semana o comércio vai reabrir. Mas creio eu que não vai abrir o comércio onde eu trabalho. Vai ser por etapas, né? Então, nós vamos fazer o sorteio agora, certo? Mas eu quero, antes de finalizar aqui a minha parte. O dia que você nos abençoou, a gente gosta de multiplicar as coisas, né? Então, deu para a gente pagar a nossa água, a nossa luz, a nossa internet, graças a Deus. Deu para a gente fazer umas compras como você acompanhou aí. E deu para a gente fazer os calendários, então. Certo? A gente vai deixar depois desse vídeo as fotos dos calendários, tudo bem direitinho, certo? Um calendário de MDF, né? Eu mesmo fiz a arte dos dias da semana, certo? A Karine vai gravar um vídeo, vai... No decorrer desse vídeo, a Karine vai mostrar como é que funciona o calendário, né? Então, através da tua oferta na nossa vida, no nosso canal, a gente pôde encomendar 10 kits só da madeira do MDF. Aí eu fiz a arte, colei. E isso aqui é o que a gente vai vender. E outra coisa especial, gente. Como a gente ainda está em pandemia, eu conversando com a Karine, nós entramos no consenso que... Nós vamos fazer esse sorteio hoje, mas a partir de hoje, nós já vamos lançar outro sorteio. O sorteio para o próximo mês será uma caneca e um calendário, certo? Uma caneca e um calendário, tá bom? Então, é... Serão duas chances, né? Isso, vai ser para duas pessoas, tá bom? Duas pessoas vão ganhar, né? Uma vai ganhar a caneca, outra vai ganhar o calendário. Eu queria muito poder abençoar e retribuir o que vocês fizeram por nós nesse mês, né? Mas, infelizmente, as nossas condições não é tão... não possibilita, né? Você vê que a gente está sendo um realista aí por vocês, né? Por vocês. Então, nós vamos agora para o sorteio, tá bom? Terminou esse vídeo, nós já vamos lançar uma nova campanha, um novo sorteio, né? Como é esse sorteio, como é essa campanha, gente? Você vai abençoar qualquer valor que você assiste no coração. Ah, eu só tenho dois reais. Transfere dois reais. Tá com o nome. Tá com o nome, né? Assim que a gente já vê... Na hora que a gente pega, a gente tem o cuidado de anotar tudinho, ó. Que são várias pessoas... Quantas pessoas participaram? Trinta amigas participaram. Trinta pessoas. Entendeu? Eu vou falar o nome de todo mundo aqui agora. Pronto. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Vocês viram aí, né? O que Deus fez na nossa vida durante esse mês. Começamos o mês acreditando que Deus estava no controle e Deus nos surpreendeu, né? Deus usou vocês... Para nos fortalecer. Para nos fortalecer e nos abençoar, né? Porque assim, quando a gente fala assim... Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, gente, não basta ter só fé. A fé sem obras... O que é a obra. Não adianta eu dizer para você, ó... Não adianta eu ir na tua casa, te visitar. Eu falar do amor de Deus. Orar pela tua vida. E eu saber que está faltando ali o café para tu tomar de manhã. Eu saber que está faltando o arroz, o sal. E eu ter condição de abençoar e eu não abençoar. E eu só dizer assim... Não. Deus vai te abençoar. Deus vai te prosperar. E eu tendo condição, naquele momento... De te dar um conforto espiritual e um conforto material. E eu não trazer para o... Isso se torna negligência. Eu saber que um irmão, uma pessoa, está prestando ajuda. E eu vou dizer... Não, eu vou só orar pela tua vida. Não, irmão. A fé sem obras é morta, né? Eu estou lembrando aqui... Eu vou recordar aqui uma situação que aconteceu durante esse mês. Que eu nem contei em nenhum vlog. Porque tem coisas que a gente... Não conta no dia a dia, né? Mas o Isaías falando, eu me lembrei. Não tenha dúvida que... Aquilo que chega nas nossas mãos... A gente multiplica. Oi, mamãe. Oi. Oi, olha quem está aqui, gente. Dá bom dia. Bom dia. Aquilo que chegar aqui nas nossas mãos... O Senhor vai multiplicar. Alguns dias atrás, uma amiga... Eu sempre recebo mensagens... De amigas que compartilham sua história. E eu recebi uma mensagem de uma amiga aqui de Fortaleza. E ela dizia assim... Amiga, ora por mim. Nós estamos passando um aperto. E eu recebi um dinheiro. Mas só deu para comprar o leite e o mingau do meu filho. Falta a fralda. E naquele momento, eu fiquei assim... Orando por ela. Passei a orar por ela naquele dia. Mas eu fiquei pedindo ao Senhor. Que assim que ele mandasse a providência na minha vida... Eu iria abençoar a vida dela. E naquele dia eu não tinha. Nem um real. Naquele dia eu não tinha. Para dizer que eu não tinha um real... Eu tinha quatro reais na minha conta. E eu fiquei... Ora, meu Senhor... Assim que eu receber a bênção... Assim que cair na minha conta... Eu mando para ela. E no outro dia... Em menos de vinte e quatro horas... Eu estava enviando para ela... Está aqui, amiga. Comprou a fralda do Renan. E ela comprou a fralda. E me mandou mensagem. Me mandou foto dele. E ali eu fiquei tão grata ao Senhor. Porque aquilo que chega... Nas nossas mãos... Não fica só aqui retido. Nós temos a alegria... O prazer... De abençoar outras pessoas. Não tenha dúvida... Que se chegar um dia aqui na minha casa... Na nossa casa... Isso... Não é nem sobrar. Não é nem sobrar, né amor? Muitas vezes não precisa nem estar sobrado. Não precisa nem sobrar. Se eu tenho um pacote de bolacha... Eu posso dividir... Essas dez bolachas... Eu ficar com cinco... E eu abençoar outra pessoa... E dar cinco... Porque a viúva... Aquela viúvinha das moedas... Ela tinha... Tudo que ela tinha era aquilo ali. E ela ofertou. E Jesus viu a oferta da viúva. Então... Não importa... A quantidade... Eu não vou abençoar, irmã Karen... Porque eu só tenho um... Bem pouquinho. Não tenha dúvida... Que o pouco... Que nós temos... Se nós tivermos fé... Eu digo pra você também... Talvez alguém do seu lado... Da tua porta... Da tua parentela... Tá precisando de ajuda... De um quilo de arroz... De um quilo de feijão... De uma bolacha creme crato... De um recheado... Porque a criança gosta de tomar danone... De tomar um lescau... De comer uma bolacha... Se você pode abençoar alguém... Que tá do seu lado... Bata na porta... Ou então nem bata na porta... Bote lá um recadinho... E se esconda... A pessoa não precisa nem ver... Que foi você... Justamente... Abençoe a vida de alguém... Não é só a nossa... Se você... Não, não sinto de Deus... De mandar pros irmãos... Deus lhe abençoe... E cuide de alguém... Que tá do seu lado... É... Aqui foram 30 amigas... Que foram bênçãos... Na nossa vida... Só pra reforçar... Gente... Quando eu falo assim... É negligência... Muitas vezes... Você só orar pela vida da pessoa... E não abençoar ela materialmente... Preste bem atenção... Eu não tô dizendo... Que... É... Você tem que... Tirar da sua boca... Que dá não... Eu tô dizendo pra você... É que se você tem... A bastante... Sobrando... Que você... Faça... Que você abençoe... Vou já lhe dizer... Por quê? Uma pessoa nos abençoou... Nesse dia... Certo? E a... Karine nem pensou duas vezes... Não, nem pensei... A gente só pegou... E já transferiu pra conta... Essa pessoa... Pra abençoar essa pessoa... Então... Gente... É muito bom... Né... Quando a gente... A gente fica tão feliz... Quando a gente dá alguma coisa com a pessoa... Quando a gente tem condição de dar... Mesmo na nossa escassez de vida... Desse momento difícil... Tá sendo difícil pra todo mundo... A gente tem alegria... E... E a vontade de... De ajudar mais... Sabe por quê? Porque eu sei... Eu... 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 Já passou por isso... Das fraudas... Eu penso assim... É... 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 Se eu... Se eu tenho, gente... É... Condição de ajudar uma pessoa hoje... É... Mais lá na frente... Uma pessoa vai nos ajudar... Eu tava vendo a reportagem ontem... É... Aqui... Foi aqui no Ceará... Era... Um garoto... Um adolescente... Um adolescente... Um jovem... Tava estudando em casa... E a polícia chegou... Para investigar o irmão dele... Que o irmão dele fazia coisa ilícita... E a polícia... Reconheceu... Viu o menino lá estudando e tudo... Viu a escassez... Do... 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 Da casa... Da casa... Dos estudos... Menino estudando no celular... Não tinha nenhum computador... Não tinha nenhuma mesa... Nenhuma cadeira... Nem nada... A polícia se comoveu... Eles compraram... Um computador... Compraram... Uma mesa de estudos... Compraram uma cadeira... Confortar com o menino... Pois ontem... O menino foi na delegacia... Sabe por que foi na delegacia? Passou em... Um dos primeiros colocados... Em medicina... Foi agradecer a escrivã... E o delegado... Você tá vendo aí? Agora imagine se aquele escrivão... E aquele... Aquele pessoal... Aquele policial... Tivesse batido nele... Tivesse batido nele... Não, não era nele não... Não, era no irmão dele... Não, mas muitas vezes acontece... Mas Deus... Ele usa situações... Entendeu? E ele usa você... Ele usa a mim... Ele usa... Quem abre o coração... Deus usa quem abre o coração... Pra ser benção de alguém... Se você conhece alguém... Que nesse momento... Tá precisando de alguma coisa... Não espera a pessoa pedir... Ah, vou esperar pedir... Não espera a pessoa pedir... Se você viu... A gente sente... Quando alguém tá precisando... É... E a gente não precisa nem sentir não... Eu só vou dar se eu sentir... Basta ver... Não... Eu fui na casa da amiga minha esses dias... E eu fui ver ela... E eu fui com aquela alegria... Eu passei lá na Americana... Eu comprei uma caixa de chocolate... E levei pra ela... Porque ela é importante pra mim... Não precisa ela me pedir... Não precisa nem... Ela tá precisando... Se eu quero agradar... Se eu amo alguém... Eu vou cuidar desse alguém... Isso serve pra mim... Pra você... Pro seu filho... Pra todo mundo... Porque o amor de palavras... O amor de palavras... Ele não vai passar de palavras... O amor de atitude... Ele supera as palavras... Porque a pessoa vai ver a sua atitude... É... Vai ver... Você tá dando importância mais pra pessoa... Né... Por que que nós estamos falando sobre isso? Porque nós somos... Prova, vídeo de tudo isso... Eu vou procurar a reportagem... Vou bater o print... E você vai estar no vídeo... Para as pessoas lerem... Certo? Muito interessante... Muito interessante... Eu fiquei assim... Imagina se aqueles policiais... Tivessem só ido lá... Prender o irmão do jovem... Ele tinha se frustrado... Não... Ele tinha se frustrado... Tinha deixado de estudar... Mas não... A polícia... Foi cumprir o papel dela... Mas ela viu a necessidade... Que tava lá dentro daquela casa... E ela procurou fazer... Algo além do serviço dela... Algo a mais... Entendeu? Algo a mais... O algo a mais... Sempre é bom, gente... Nós sejamos... Vamos passar o tempo... O vídeo já tá... Vamos lá... Doze minutos... Vamos lá... Vamos lá... Jaqueline... Deus te abençoe, amiga... Maria Ruslanha... Daniele Noscado... Rosângela... Litiza... A Litiza tem uma história linda... A Litiza é pedagoga... Ela tinha o sonho de fazer pedagogia... Ela não podia fazer... Morava numa cidade muito... Muito simples... Eu vou contar porque eu conheço a história dela... Ela me contou um dia... A Litiza... E ela começou a orar... De Noscenho... A oportunidade de fazer faculdade... A faculdade chegou no interior que ela mora... Ela foi contratada pra trabalhar na faculdade... E ela tá terminando... E pagou a faculdade todinha... Com o salário do trabalho... O que que acontece, gente... É... A gente aqui... A gente procura ver... É... Você pode ter certeza... O nosso canal aqui é um canal diferente... Porque, assim... É... Diferente... Não que a gente seja melhor do que os outros... Não... A gente procura... Eu quero conhecer você... Saber a história... Saber quem é você... O cada nome aqui... Eu conheço os rostos... Eu sei a sua história... Se você me contou... Eu sei a sua história... E eu tenho o prazer de contar... De compartilhar... E de orar por você... Assim como eu sei que você ora por nós... Vamos lá... A Joana Dark... A Ruth Maria... A Tamires... A Priscila... Querem a nossa irmã... Nossa amiga já... Pessoal... O irmão Erton... Aqui foi uma irmã... Mas foi na conta, né... O nome do esposo... O Erton... Vanessa... Luciana Saraiva... A Bruna... Bruna mãe de Samuel... Deus abençoe Samuel... Cristina... Cristina Dias... Cristiana Dias... Vamos lá... Cristiana Dias... Vera Lúcia... Janice Neves... Domingas... Diego Felipe... É o nome do esposo também... Ademar Rodrigo... O nome do esposo... Iranildo... O nome do esposo... Francisco Ravi... Beatriz Fontelli... A Bia... Ingrid... Érica Monteiro... Maria de Fátima... Andressa Brenna... Daiane Ferreira... Maria Lilian... Elisângela... E a Cíntia... Foram 30 números... Aqui, ó... Todos os números... Aqui, todos os números... Aqui tem... Aqui tem 15... E aqui tem o restante, ó... 30 números... Todo mundo... Que... Eu anotei... Tá aqui, tá? É... Agora sim, gente, ó... A pessoa que ganhar... Você... Como é que eu vou receber? Como é que vai ser? Gente... Você vai... Você tem que assistir o vídeo... Certo? Você tem que... Você tá aqui, né? Primeiramente... Você tem que saber que você ganhou... Primeiramente... E outra coisa... Você vai entrar lá no nosso Instagram... Vai se identificar... Ó... Eu sou, por exemplo... Eu sou... A Maria... A Maria... A Francisca... Que ganhou a caneca... Eu vou deixar agora aqui... Meu CEP... Meu endereço... Você vai deixar seu CEP... Seu endereço... Tudo bem direitinho... Nós vamos enviar pelos correios pra você... Certo? Só que assim... No teu contato vai dizer assim... Ó... Eu quero a caneca... É... Vai conversar, né? É... Ah, então nos detalhes... A gente vai enviar a sua caneca... Vamos lá... Manda o endereço... Não... Não perca o tempo, tá? Oi... Vamos lá... O sorteio vai ser aqui... Nesse site, ó... Olha lá... Do 1 ao 30... Tá aqui, ó... Coloquei aqui, ó... Sorteio... Do 1 ao 30... Vou clicar aqui... Pronto... Tá sorteando... Puxou? O número... Que ganhou... Foi o número... Sete... Sete... Vamos ver... Ruth Maria... Olha só... Bota aqui... Bota aí, vai... Mostra aí... Ruth Maria... Ruth Maria... Número 7, gente, ó... Ruth Maria... Ruth Maria... Amiga Ruth... Pronto, Ruth... É tricotado com a gente... Você ganhou uma caneca... Pronto, gente... Aí... A partir de agora, né... A partir desse momento... Vou tirar a frente... A gente vai botar lá... Ó... Vou botar lá nos stories... Do Instagram, tá? Então, gente... A partir de agora... Nós vamos... É... Encerrou esse sorteio do mês, certo? E nós vamos começar outro sorteio, né? Porque a gente ainda tá em pandemia... A gente ainda tá passando por momentos difíceis... Certo? Então... É... Quer participar... Quer participar do sorteio... Não tem questão de valor... Se você depositar lá... Um real... Se você tá participando do sorteio... Porque pode ser você que vai ganhar... Vai receber a caneta, certo? Então... O Pix é esse aqui... Isso... A conta tá lá embaixo... Na descrição do vídeo... Tá participando... Nós estamos orando por você... E você também ora por nós, tá bom? Que Deus é que você... Muito obrigado, viu? Doida! Tchau! Apertinho para ele sair... Fecha a mão!